Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar falando de alguns itens limiteds aqui do Roblox. E lembrando, se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveite, se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixe seu like e torne-se um membro aqui do canal. Então, bora lá! Então pessoal, nós temos esse chapéu de dragão vermelho que já está acontecendo com 5 mil unidades de estoque, tá pessoal? Já saíram 403. E aqui nesse mapa do Metro Life, pessoal, pra vocês estarem pegando esse gorro, basicamente, é na sorte, tá? Quando você spawnar no mapa do lado esquerdo, se eu não estou enganada, pessoal, vai ter ali uma área, tá? Toda diferente ali, decorada e tudo mais. Você vai até ali e vai ter uma barraquinha, ok pessoal? Nessa barraquinha vai ter ali uns ovos dourados, tá? E uma marretinha. Você vai estar clicando na marretinha e vai estar escolhendo um ovo pra você estar esmagando, ok? Só que você só vai poder esmagar o próximo ovo depois de 10 minutos. Então você vai ter que esperar 10 minutos pra poder estar tentando a sorte pra ver se você consegue esmagar o ovo certo que tem a toquinha, ok? Assim que você esmagar o ovo certo, né, você já vai estar conseguindo pegar esse item aqui totalmente gratuito, ok pessoal? Então, 5 mil unidades de estoque desse gorro nesse mapa. Também temos essas asas da amizade com 2.500 unidades de estoque, pessoal, aqui nesse mapa aqui do Nova Casa Cyberboard, tá pessoal? Bom pessoal, pra você estar pegando essas asas ainda, a gente não sabe a missão porque não foi liberada, mas aqui já está falando, ó, que é dia 1º de fevereiro. Então pode ser que a qualquer momento do dia já esteja liberando a missão. Então estejam entrando no mapa, tá pessoal? Vendo se já está liberado. Eu já entrei e não foi liberada a missão ainda, ok? Então, a qualquer momento do dia pode estar sendo liberada aí a missão dessas asas pra gente estar fazendo do dia dos namorados, ok pessoal? Então não esqueçam de estar entrando aí no mapa e vendo, tá? Pra vocês estarem fazendo a missão e pegando essas asas aqui nesse mapa. Também temos, pessoal, essas asas aqui de M bem bonita do Fresh Cut, pessoal. E também temos essas calças leggings do Fresh Cut. Ambos estão acontecendo no aplicativo do Fresh Cut, tá pessoal? A partir das 3 horas da tarde, um desses dois itens aqui vai estar sendo liberado lá e o outro a qualquer momento do dia. Então a gente não sabe ainda qual que é, tá pessoal? Pra vocês estarem fazendo, pessoal, a missão do Fresh Cut, vocês têm que estar baixando o aplicativo do Fresh Cut, tá? E aí você vai estar abrindo ele, pessoal, e vai estar se cadastrando com o seu número de telefone, ok? Assim que você entrar no aplicativo, tá pessoal? Você vai ver que tem um maisinho embaixo. Clica nele e vai ter uma caixinha. Nessa caixinha é pra ter as missões ali, né? Os itens, tá pessoal? Se já estiver liberado. Se estiver liberado, você vai clicar em cima do item e vai ver qual é a missão. Então, geralmente é assistir vídeos, é você fazer algum tipo de doação, tipo de gemas, algo do tipo, tá? Você vai estar vendo quais são as missões, tá pessoal? É seguir alguém e tudo mais, enfim. Lá vai estar as missões bem certinho do que você precisa fazer. Depois que você completou as missões, se tiver escrito completa, você clica lá na caixinha de novo, vê se completou, ok? Se completou, clica lá, pessoal, e você vai estar pegando o código que eles vão estar disponibilizando pra você. Você pegou o código, pessoal, vocês vão vir aqui pra esse mapa aqui do Avatar Outfit Creator. E vocês vão ter que estar, pessoal, indo até a casinha do Fresh Cut, ok? Ali você vai estar colocando o código ali dentro da casinha, tá pessoal? Assim que você entrar dentro do círculo ali. E você vai estar colocando o código, pessoal, e você vai estar conseguindo pegar, pessoal, o item que você fez a missão totalmente gratuito, tá? Então, a partir das 3 horas da tarde, um desses dois itens vai estar disponível lá. E o outro a qualquer momento do dia aqui nesse mapa. Também temos, pessoal, esse amigo Peluxa aqui, bem fofinho, né? Que a gente já falou aqui no canal dele, né, pessoal? Esse amiguinho aqui vai estar disponível, pessoal, com 20 mil unidades de estoque a partir das 6 horas da tarde aqui no mapa do Walmart, tá, pessoal? Lembrando que contas menos 13 não conseguem estar entrando, ok? Lembrando que nós temos uma meta de like, tá? Pra gente estar pegando as orelhinhas. Então, são 80 mil likes. A gente já está com 77 mil aqui, tá, pessoal? Pra gente estar pegando esse item aqui, basicamente, nós precisamos coletar 5 mil moedas. As moedas a gente consegue coletando, pessoal, fazendo os minijogos, tá? Pegando elas pelo mapa e também você fazendo as quests das missões diárias que tem ali no próprio Walmart, tá, pessoal? Vocês também conseguem estar pegando moedas, experimentando, deixando like e favoritando os itens nos departamentos, ok, pessoal? Então, é basicamente assim que vocês fazem pra estar pegando as moedas, tá? Então, 20 mil unidades de estoque às 6 horas da tarde aqui nesse mapa do Walmart. Também temos, pessoal, esse cabelo de algodão 12 rosa e azul com 1 mil unidades de estoque, tá, pessoal? Ele vai estar disponível a partir das 5 horas da tarde aqui no mapa do UGC Não Se Mova, tá, pessoal? Então, pessoal, basicamente, pra gente pegar esse cabelo, nós precisamos de 1 milhão e 200 mil pontos dentro do mapa, tá? Então, se você quer esse cabelo, já vá farmando aí pra vocês estarem pegando, pessoal, esse cabelinho aqui, ok? Primeira coisa que eu falo pra vocês, venham em servidores, tá, pessoal? E venham aqui em ascendentes. Entre nesse service, pessoal, que tem menos pessoas, ok? Pra vocês estarem farmando, caso vocês vão ficar a FK. Porque, geralmente, é mais fácil, né, pessoal? Porque o pessoal tá ali só farmando e não fica entrando, não fica se mexendo toda hora, né, pessoal? Outra coisa que vocês podem estar fazendo também é entrando de um serve pro outro e vendo aqui o temporizador, o tempo dele, tá? Se ele estiver com menos de 15 minutos, de 10 minutos, de 5 minutos, pessoal, vocês conseguem estar aí farmando bem mais rápido os 20 mil pontos, tá? Porque daí é só você esperar aquele tempo e você vai estar conseguindo farmar 20 mil pontos, tá, pessoal? Bem mais rápido. Outra forma de você pegar pontos também é estourando aqui as bolhas que aparecem na tela, tá, pessoal? Vocês também pegam pontos no giro a cada 5 minutos. E vocês conseguem coletar também pontos diários, pets, boost e wins também, tá, pessoal? Abrindo o calendário todos os dias. Vocês também conseguem pontos, pessoal, ficando parado no mapa, tá? Então, você não pode ficar se mexendo, tá? Ficar andando no mapa e tudo mais. Tem que ficar paradinho, ok? Senão você vai resetar aqui o contador do serve, tá? Se você se mexer ou qualquer uma das pessoas se mexer, vai estar resetando o tempo e vai estar voltando para 30 minutos de novo, tá? Então, vai ficar bem mais demorado de você estar aí farmando os pontos, tá, pessoal? Ao final de 30 minutos, você consegue 20 mil pontos e uma win. E você tem o teu temporizador aqui, pessoal, também com 5 mil pontos, tá? Que se você não se mexer, você vai estar recebendo no final dele, tá, pessoal? Vocês conseguem também, pessoal, resgatar mais pontos aqui nas redes sociais, tá, pessoal? Aqui no Twitter. Pode vir aqui direto no Twitter deles, pessoal. Que vai estar abrindo direto lá nos códigos que eles deixam por último, tá? Então, vocês vão estar vendo ali se eles postaram recente o código, tá? E vai ver também o tempo que eles postaram. Se o código vale por 3 horas e fazem 4 horas que eles postaram, Então, não adianta mais porque o código já deve ter expirado, tá, pessoal? Então, fiquem bem atentos a isso. Então, em breve também vamos ter um outro cabelo, pessoal, que eu vou formar ponto para pegar esse cabelo. Não sei se vai ser win, vai ser ponto, mas é um cabelo muito lindo, pessoal. Muito lindo mesmo que vai vir em breve aí no mapa, ok? Então, pessoal, é basicamente assim que a gente faz para pegar esse cabelo aqui, tá? Com 1 mil unidades de estoque, tendo 1 milhão e 200 mil pontos dentro desse mapa. Também teremos, pessoal, um desses cabelos aqui, pessoal, hoje, a partir das 6 horas da tarde. Pode ser que saia hoje, pode ser que não saia. Então, fiquem bem atentos, tá, pessoal? Eu vou estar deixando esse link aqui para vocês estarem vendo qual desses cabelos que vai se tornar limited, né, pessoal? Igual esse daqui, ok? Então, a partir das 6 horas da tarde, pode ser que esteja saindo um desses cabelos aqui, tá, pessoal? Que não está aqui, ó, com o limited, né? E nem com o preço aqui, né? Tem que ser um desses aqui, ó. Ele vai estar ficando disponível às 6 horas da tarde, tá, pessoal? E vai ser resgatando códigos aqui nesse mapa aqui, tá, pessoal? Então, a partir das 6 horas, né, o criador vai estar soltando códigos, tá, pessoal? Pode ser que seja hoje, pode ser que não seja. Para vocês estarem pegando e resgatando nesse mapa aqui. Fiquem atentos aqui ao Twitter deles, tá, pessoal? Porque ele vai estar soltando os códigos por aqui, tá? Então, ele vai estar, tipo, falando que vai estar soltando o código e tal. E vai estar soltando aí um código. Então, estejam atentos aqui, pessoal, ao Twitter deles. Que eles vão estar soltando aqui, avisando aqui também, tá? Que eles vão estar soltando o cabelo, tá? Então, fiquem atentos que eles vão estar postando assim, tá? Quando eles forem soltar o código, tá? Ou eles podem também, pessoal, estar soltando aqui, tá? No Twitter, no Discord deles, tá, pessoal? Então, fiquem bem atentos aqui em Anuncementes, tá? Que eles vão estar soltando o código assim, tá? Para vocês estarem copiando o código e colando aqui nesse mapa, tá, pessoal? Então, a partir das 6 horas da tarde, tá? Pode ser que esteja soltando aqui um desses cabelos, tá, pessoal? Pegando códigos, resgatando nesse mapa. Fiquem atentos no Twitter e no Discord. Também teremos, pessoal, essa jetpack aqui às 8h30 da noite, tá? Estejam entrando no mapa antes, tá, pessoal? Ainda não tem a quantidade de estoque, tá, pessoal? E vai ser aqui nesse mapa aqui do Monster Cat, tá, pessoal? Mas, para a gente estar pegando essa jetpack aqui, você precisa ter esse gatinho aqui, tá, pessoal? Essa pelucha aqui. Você precisa ter ele, senão você não vai estar conseguindo pegar esse item aqui, tá? Aqui, pessoal, eu entrei lá no mapa, tá? Aqui, quando você spawna no mapa, tá? Você tem que subir aqui, tá? Para você estar indo na parte de cima aqui para estar entrando e pegando o item, tá? Porque vai ser só entrar e pegar. Mas aqui nessa parte de baixo, quando você entra aqui do lado direito, tem o gatinho ali e tem ali inscrito, né, informando que para você estar pegando os itens e o GC Limited deles aqui no mapa, você precisa, pessoal, ter esse gatinho aqui, senão você não consegue pegar. Então, se você tem, pessoal, esse gatinho conseguiu pegar da outra vez, você consegue estar pegando essa jetpack aqui, tá? Só entrando aqui no mapa e pegando, tá? Às 8h30 da noite. Entrem antes para estar tirando o lag do mapa e tudo mais. Deixem o inventário de vocês aí, pessoal. É disponível, tá? Para eles estarem vendo que vocês têm esse gatinho e vocês estarem conseguindo pegar esse item aqui. Também temos, pessoal, esse gorro de relâmpago rosa com 1.000 unidades de estoque. Já saíram 61, pessoal. E aqui nesse mapa do Pop Bubbles for GC, pessoal. Para você estar pegando esse gorro aqui, basicamente, você precisa de 350 mil pontos dentro do mapa, ok? Para você estar pegando os pontos, é praticamente ali você estar estourando bolhas que aparecem na tela, tá, pessoal? Você também pega pontos nas quests, tá? Ali na quest do lado direito, você vai clicar ali e vai ter algumas coisas para vocês estarem fazendo, tipo pular, andar e tudo mais. Clica na tela, valendo pontos, tá? Você consegue pontos também ficando parado no mapa, tá, pessoal? Então, basicamente, é assim que você consegue os pontos, tá? Fazendo as missões, as quests ali, ficando no mapa, pegando pontos ali a cada segundo, tá, pessoal? Então, 1.000 unidades de estoque, tá? Desse gorro aqui nesse mapa. E é bom que vocês estejam aqui nesse grupo, tá, pessoal? Então, eu vou deixar o link para vocês estarem entrando no grupo desse mapa aqui, ok? Também temos, pessoal, esse ventilador aqui com 500 unidades de estoque, já saíram 7, tá, pessoal? E aqui nesse mapa do simulador de ataque ao banheiro. Basicamente, para você estar pegando esse ventilador, você precisa, pessoal, jogar por 10 horas, precisa abrir 10 ovos e abrir 100 heróis secretos, pessoal. Feito isso, você vai estar conseguindo pegar esse item aqui totalmente gratuito nesse mapa. Também temos, pessoal, esse dominos cósmico aqui, tá? Com 750 unidades de estoque, já saíram 386. E aqui nesse mapa do clique fora o GC, tá, pessoal? Para você estar pegando esse dominos, você precisa de 999.000 cliques dentro do mapa. Como que vocês pegam os cliques? Clicando na tela, tá? Mas, como o autoclique do jogo, ele é pago, pessoal, eu recomendo que vocês baixem o autoclique, tá? Tanto para celular quanto para PC, para vocês estarem farmando os pontos, caso vocês queiram, tá? Algum desses itens aqui, tá? Tem vários itens lá, pessoal, disponíveis ainda para vocês estarem pegando outros dominos, cabelos e tudo mais, tá, pessoal? Então, basicamente, é assim, tá? Ganhando clique ali dentro do mapa, tá? Então, você vai estar baixando, instalando ele, pessoal. E você vai estar deixando aí em alguma parte da tela onde não fique abrindo janelas para vocês estarem deixando farmando sozinho, tá? Vocês conseguem pontos, pessoal, também aqui no Discord deles, tá? Eles sempre estão deixando ali códigos para vocês estarem resgatando dentro do mapa. Também tem aqui, né, o giro, que a cada uma hora libera aí um giro para você estar pegando e ganhando alguns pontos, tá? E também aqui tem uma caixinha que você consegue estar pegando alguns pontinhos também, ok, pessoal? Então, basicamente, é assim que vocês fazem para estar pegando esse dominos com 999 mil cliques dentro do mapa, tá, pessoal? Também temos, pessoal, esse cabelo dourado com boné branco com 225 unidades de estoque. Já saíram 44, tá, pessoal? E vocês precisam estar aqui nesse grupo aqui, tá? E é nesse mapa aqui do Rashford G5. Basicamente, para você estar pegando esse cabelo, pessoal, é abrindo ovos, tá? Então, para você que está no grupo, né, pessoal, para você que está aqui neste grupo, você vai estar entrando no mapa e você vai estar conseguindo, tá, abrir de 3 em 3 caixas. Se você não estiver no grupo, você consegue só abrir uma caixa, tá? Então, eu recomendo que vocês entrem no grupo para vocês terem mais chance, tá, pessoal? É um pouquinho demorado? É, mas o cabelo uma hora sai, né, pessoal? Tem outros itens também acontecendo ali no mapa, tá? Então, basicamente, é abrindo as caixas e tendo a sorte de cair no cabelo, ok, pessoal? Também temos esse cabelo de tranças negras, pessoal, com mil unidades de estoque. E já saíram 388. E é aqui nesse mapa do Match Block Race, pessoal. Para você pegar esse cabelo aqui, você precisa, pessoal, de 60 wins e 115 mil pontos dentro do mapa. Como que você consegue as wins? As wins, pessoal, você consegue fazendo aqui, né, o jogo deles, tá? Que é um jogo de matemática, onde vai aparecer aqui na tela para vocês, é, continhas de primário, tá? Tipo, 1 mais 1 ou 5 mais 2, enfim. E você vai ter que estar ficando aqui, pessoal, em cima da resposta certa, tá? Se você ficar na resposta errada, você vai cair, vai voltar para o lobby, vai ter que começar tudo de novo assim que o tempo acabar. Quando você chegar no final, aqui nesse troféu, você vai estar conseguindo pegar, pessoal, uma win e 250 pontos, tá? Então, para você pegar as wins, você precisa jogar, ok? Os pontos também, além de você ganhar o final aqui da corrida, você também, pessoal, consegue ficando aí, ficar no jogo, tá? Aqui no Discord deles, eles também, pessoal, sempre estão lançando códigos, tá? Mas fiquem bem atentos, porque os códigos deles são continhas matemáticas e o resultado é aquele número que vai dar ali como resultado, tá, pessoal? Então, daí, vocês vão estar clicando em codes e colocando ali o resultado da continha, ok? Vocês também conseguem alguns pontos fazendo aqui, né, as quests diárias para vocês estarem ganhando pontos, tá, pessoal? Então, basicamente, é assim, tá? Com 60 wins e 115 mil pontos dentro do mapa, tá, pessoal? Também temos esse cabelo da Lily, super lindo, pessoal, que muito em breve vai estar sendo disponível aí no mapa, tá? Ele vai vir com mil unidades de estoque, tá, pessoal? Muito lindo esse cabelo aqui, né? Então, esse cabelo, pessoal, ele ainda não está disponível, mas em breve ele vai ficar disponível. Pode ser que ele fique aí por essa semana, final de semana ou na outra semana, né, pessoal? Mas assim que ficar disponível, eu vou estar avisando vocês aqui no canal, tá, pessoal? E aqui no mapa, tá, do Dance for o GC, tá, pessoal? Então, para você estar pegando os pontos, né, se você quer farmar já para pegar esse cabelo, já vai farmando pontos aí, porque pode ser que seja aí alguns milhões, alguns mils aí, né, pessoal? Então, já vão farmando, tá, pessoal? E você não consegue pontos ficando aí, ficar, assim, tipo, a cada segundos, tá? Você consegue pontos, pessoal, dançando, ok? Vai ter aqui um botãozinho para você clicar e dançar. E você não pode pular e nem se mexer, andar no mapa, tá? Você só tem que, basicamente, ficar dançando ali dentro do mapa. A cada 20 minutos, você vai estar ganhando 5 mil pontos, tá? Então, você não ganha ponto por segundo, mas sim a cada 20 minutos. Você consegue pontos também, girando a roleta a cada 5 minutos. E também aqui, pessoal, no calendário, você consegue estar pegando pontos todos os dias. Você consegue pegar boost e você também consegue, pessoal, pegar pets, tá? Os pets, eles ajudam muito, muito, muito mesmo você na hora da pontuação, porque eles vão diminuir o seu tempo, tá? Eu não recomendo que vocês comprem pets, caso vocês queiram pegar algum item ali, porque para comprar os ovos é muito caro, tá? Tem outros itens ali também acontecendo, que eu já falei aqui no canal, tá? Que também estão ainda disponíveis, tá, pessoal? Outra forma de vocês pegarem pontos, caso vocês sejam em prêmio, aqui em cima tem o Daily Premium, que todo dia você consegue 10 mil pontos, tá? Se você ainda não estiver aqui no grupo do Ponto Store, entre no grupo, pessoal, que vocês conseguem estar reivindicando também mais 10 mil pontos. Aqui em cima, pessoal, tem a opção de você estar clicando e reivindicando os pontos do grupo. Você também consegue, pessoal, mil pontos quando você convida uma amizade sua e ela entra no mapa com você, tá? Se você convidar e a pessoa entrar, você vai estar ganhando mil pontos, tá? Você consegue pontos também estourando nas bolhas que aparecem aqui na tela. Outra forma de ganhar pontos é aqui também no Twitter dela ou no Discord, tá? Que ela solta alguns códigos pra vocês valendo pontos, tá? Mas fiquem bem atentos também nesses códigos, porque geralmente ela coloca o tempo que leva pra estar expirando. Então vejam o tempo lá que ela postou o código e vejam se ainda dá pra vocês estarem resgatando, ok, pessoal? Então lembrando que esse cabelo aí ainda não está disponível, mas muito em breve ele vai ficar. Então já vão farmando os pontos aí pra vocês estarem pegando assim que ele ficar disponível aqui nesse mapa. Também temos, pessoal, essa mochila Gucci com 100 unidades de estoque. Ainda não saiu nenhuma, tá, pessoal? E é aqui nesse mapa aqui do desfile de moda Gucci âncora, tá? Pra vocês estarem pegando, pessoal, essa mochila, vocês precisam estar jogando, tá? O minijogo lá pra vocês irem ganhando as pontuações e vão verificando a tabela pra ver em qual posição que vocês estão, tá? Se vocês ficarem entre os 100 melhores jogadores, vocês vão estar conseguindo pegar essa mochila aqui totalmente gratuita ao fim dos 7 dias, tá, pessoal? Aqui nesse mapa do Gucci âncora, tá, pessoal? Também temos, pessoal, esse fuga do castelo de Takeshi aqui. Com 1.000 unidades de estoque, já saíram 20, tá? E é aqui nesse mapa do castelo de Takeshi, tá, pessoal? Pra vocês estarem pegando esse item aqui, vocês precisam completar 70 estágios, tá? Você completando os 70 estágios, você consegue estar pegando esse item aqui totalmente gratuito, tá? Ele vai na cintura, ok, pessoal? Nesse mapa. Ainda temos, pessoal, disponível esse amigo de cochilo do gato aqui, tá? Ele vai no ombro, pessoal, com 1.500 unidades de estoque. Saíram apenas 548 até agora, tá, pessoal? E é aqui nesse mapa do simulador de corrida do cameraman. Pra vocês estarem pegando esse amigo aqui, vocês precisam, pessoal, estar jogando por 3 horas, tá? O tempo não reseta, tá, pessoal? Se você sair do mapa e vocês precisam chocar 2.999 ovos. Feito isso, vocês conseguem estar pegando esse item aqui totalmente gratuito nesse mapa. Bom, pessoal, temos essa cadeia de pingente vermelha aqui, pessoal. Com 200 unidades de estoque, já saíram duas, tá, pessoal? E é aqui nesse mapa MegaFumFKOB, pessoal. E vocês precisam seguir, pessoal, essa conta aqui, tá? Pra vocês estarem conseguindo pegar essa corrente aqui, tá, pessoal? Então, você vai estar comprando essa corrente por 25 wins, tá? Então, você vai precisar também entrar no grupo e seguir o criador, tá, pessoal? O grupo, pessoal, é esse daqui, tá? Então, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo pra vocês estarem entrando, tá, pessoal? Aqui no grupo e seguindo esse perfil aqui, tá, pessoal? Então, vocês vão entrar aqui nesse mapa, pessoal. Vão fazer lá o que precisa fazer, né? O OBI e tudo mais. E vão precisar comprar com 25 wins, tá, pessoal? Vocês comprando com 25 wins, estando seguindo o criador e vocês estando no grupo, vocês conseguem comprar essa corrente aqui totalmente gratuita nesse mapa. Também temos, pessoal, esse traje de microfone aqui, tá? Esse traje de microfone, ele tem 2 mil unidades de estoque. E é aqui nesse mapa aqui, pessoal, Outfit Shopping Mall. Já tem outros dois itens, eu acho, que ainda estão disponíveis acontecendo ali no mapa, tá, pessoal? Pra você estar pegando esse microfone aqui, você precisa, pessoal, resgatar o item com 75 curtidas, tá? Então, você vai estar jogando o jogo ali, tá? Tem os mini-jogos ali que você pode estar fazendo também, né? De encontrar roupas e ganhando curtidas de outros jogadores, tá? Vocês tendo 75 curtidas, vocês conseguem estar comprando esse item aqui totalmente grátis nesse mapa. Temos também, pessoal, esse copo de café para transportar aqui com 3.500 unidades de estoque, já saíram 146. E é aqui nesse mapa Burberry em Harrods. Pra você estar pegando esse copo aqui, pessoal, você precisa comprar ele por mil moedas, tá? Então, provavelmente, aí é algum jogo que vai ter mini-jogos e tudo mais ali dentro, tá? Ou você vai precisar estar achando as moedas pelo mapa, tá, pessoal? Então, tendo mil moedas, vocês conseguem estar comprando esse copo aqui totalmente gratuito. Amanhã, pessoal, vai estar liberando um novo item aí no mapa e é esse cabelo aqui super lindo, tá? Então, eu vou estar avisando vocês amanhã sobre esse item aqui também. Também temos, pessoal, essa Voltar aqui, né? Essa foice aqui com 500 unidades de estoque aqui nesse mapa no simulador de socos, tá, pessoal? Ainda não saiu nenhuma, pessoal, porque eu acho que ainda não está liberado pra vocês estarem pegando, tá? Mas a missão vocês já podem estar fazendo, tá? A missão pra vocês estarem pegando esse item aqui vocês precisam derrotar o Buff Noob Boss. Vocês precisam derrotar o Cowboy Boss, tá, pessoal? E vocês precisam rachar 99 animais de estimação lendários. Feito isso, você consegue estar pegando essa foice aqui totalmente gratuita nesse mapa. Também temos, pessoal, esses chifres de nebulosa aqui. Esses chifres, ele tem 500 unidades de estoque aqui no mapa simulador de fazendeiro, ok, pessoal? Esse item já está liberado pra vocês estarem pegando, tá? Já saiu 85, tá, pessoal? E pra vocês estarem pegando, vocês precisam, pessoal, farmar 500 crops, jogar por 60 minutos e farmar o Boss do crop em Toy Stage, tá, pessoal? Que é aquele legumão bem grandão, sabe? Que tem lá no final ali do estágio que você está, lá atrás, tem um legume bem grande, tá? Então aquele lá é o Boss, tá, pessoal? Então, feito isso, você consegue estar pegando esse item aqui totalmente gratuito nesse mapa. Lá! Então é isso, pessoal! Espero muito ter ajudado vocês. E lembrando que se vocês ainda não forem inscritos do canal, aproveita e se inscreva, ativa o sininho de notificações, deixe o seu like e torne-se um membro aqui do canal. Então é isso, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus